Eita que tá chegando mais uma edição do seu Record nas Cidades, não é isso? E você já sabe que toda a nossa equipe vai desembarcar aí no estacionamento ao lado da administração regional do Paranoá. E vamos contar mais uma vez aí com o apoio do Ministério Público, gente, quem tá aqui com a gente pra contar aí quais os serviços teremos lá é o nosso querido amigo doutor Antônio Marcos, viu? Vem pra cá, ele que é vice-procurador aqui do nosso, fica à vontade aqui, viu? Bem-vindo, como sempre. Aqui, procurador de justiça do nosso MPDFT. Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente, viu? Fred, Sabrina, é sempre uma satisfação para o Ministério Público participar deste evento. Este evento que nos ajuda a levar até a população, em cada cidade em que há esse programa, né? Eu recordo nas cidades. Mas aqueles serviços todos que o Ministério Público tem a oferecer à população. Nós existimos, o Ministério Público existe justamente pra isso, para atender a população nas suas necessidades mais básicas. Doutor Antônio Marcos, o que a nossa população lá de Paranoá vai poder aproveitar no nosso evento? Quais são os serviços que estarão sendo ofertados por lá? Pois não, Sabrina. Lá nós estaremos com promotores e promotoras lá do Paranoá, né? Que estarão atendendo todas as situações em que o cidadão lá da cidade satélite do Paranoá desejar. Mas eu vou destacar apenas o Nuave. Nuave é o Núcleo de Atendimento às Vítimas. Todos nós sabemos, Fred, que quando uma pessoa sofre um crime, ela carrega esse trauma praticamente por toda a vida. E essa pessoa tem direitos, né? E lá nós vamos esclarecer a todas as pessoas que assim o desejarem, né? Você que tem um conhecido, um familiar que teve, que sofreu um crime, peça para que nos procure que nós os orientaremos sobre seus direitos. Apenas para exemplificar também que são muitos os direitos das vítimas. Tem o direito à indenização daquilo que foi subtraído. Tem o direito de não ser ouvida em juízo na presença do seu agressor. Tem o direito de ter os seus endereços preservados. Ou seja, ninguém precisa saber do endereço da vítima, a não ser a própria justiça, o próprio juiz, para poder intimá-la para que compareça a audiência. Nós estaremos lá também com o programa Pai Legal. O programa Pai Legal sempre está em todas as edições do Record nas Cidades. E ele tem por objetivo fazer com que aquelas pessoas, aquelas crianças, aqueles adolescentes que não têm o nome do pai nos seus registros de nascimento, que então obtenham esse reconhecimento. basta que se leve, no caso de criança, a mãe, o responsável, leve um documento dessa criança e a indicação do nome e endereço do possível pai, que daí para frente é por conta do Ministério Público. Estaremos também com a ouvidoria, ouvidoria geral, para aqueles casos em que o cidadão não tem certeza de onde ele deve se dirigir, qual promotoria ou qual programa. Então a ouvidoria vai ouvi-lo e fazer o encaminhamento adequado. E mais ainda, Fred, nós estaremos lá com a ouvidoria da mulher. Maravilha! A ouvidoria da mulher foi pensada e criada com o objetivo de atender justamente aqueles casos, não apenas nesse, mas basicamente nos casos de violência doméstica, em que a vítima, uma mulher sempre, uma mulher, né, se sente às vezes constrangida de relatar o acontecido para um homem, para um promotor, para um servidor. Então nós estaremos lá com promotoras, servidoras, para ouvir as mulheres que infelizmente estejam nessa situação. Maravilha! Te agradeço mais uma vez, tá? Estaremos juntos lá no Sabadão. Com certeza! Estaremos lá sim! Obrigada, doutora! Até sábado! Obrigado, doutora Tônia. Um abraço grande. Anote aí, gente, para entrar no Record nas cidades aí, não pagar nada não, viu? O evento é aberto, gente, para todas as cidades aí. E a expectativa de sábado agora é receber, assim, cerca de 5 mil pessoas. E para ficar bonito assim, só falta você. Então chega cedo, a partir das 8 horas, todo timarço da Record já estará... 8 horas da matina, eu já estou lá, ó, batendo meu ponto, viu? Aquela festa! E aí, ó, tá?